Fala galera do Tudo Beleza? Bom pessoal, como prometido no vídeo de unboxing desse gabinete aqui, o Makubi 110 na versão branca, o vídeo de hoje vai ser a gente fazendo a montagem da minha configuração nesse gabinete. Então só para adiantar pessoal, primeiramente vou mostrar todas as peças aqui que tem, que eu vou estar utilizando nesse computador e logo de cara aí vocês já sabem, nada faz sentido. Então toda essa configuração aqui pessoal, simplesmente o equilíbrio dela simplesmente ignorem, porque como eu faço conteúdo aqui para o YouTube, a configuração não faz sentido nenhum, sabe? Eu comprei algumas peças mais para gosto pessoal mesmo e outras para produzir conteúdo, então ele não está um setup equilibrado, sabe? Então não é recomendado que ninguém faça isso. Você pode ver, não faz sentido nenhuma fonte de 600 watts com 3400G, do mesmo jeito que não faz sentido um 3400G com memórias, por exemplo, essas Premium aqui da XPG. Então, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A configuração deu uma certa ignorada, vamos focar principalmente na montagem, que vai ser, eu acho que bem legal, se eu não gostava, gravar passo a passo, desde montagem de placa-mãe, memória, processador, watercooler, então alguma coisa só para agilizar, eu já passei aqui alguns cabos só de organização do PC para ficar mais fácil. Então, por exemplo, a gente vai utilizar esse kit de cabo sleeve aqui da Pichal Game, que eu já fiz um desunbox aqui no canal também, que é os cabos livados na cor preta mesmo, que eu acho bonito, então eu só passei já aqui e prendi o preto, quer dizer, o preto da placa-mãe e do processador também, como a gente não tem placa de vídeo ainda, e alguns cabos aqui, pessoal, só mostrar aqui, eu já fiz o simples, prendi ele, sabe? Para não ficar muito longo. Alguns cabos aqui que vão na placa-mãe também, do painel frontal, tudo, eu já fiz uma organização básica, mas nada que vai tirar o foco do nosso vídeo. Então, a gente vai estar utilizando o cabo, o sleeve da Pichal, o gabinete é uma Cube 110 na versão branca, que eu já tenho um box aqui no canal também, placa-mãe, a gente vai estar utilizando uma das rainhas do custo-benefício, né, que está um pouquinho antiguinha já, que é esse modelo a Gigabyte, né, a clássica B350M DS3HV2, vou até tirá-la da caixa aqui, pessoal, que para mim, assim, custo-benefício é difícil bater ela, né, cara, é uma placa excelente, tem dissipador, como vocês podem ver, ela é bem bonita, toda preta, então vamos só tirá-la aqui um pouco de lado, para a gente estar separando as peças, né, então já prepara aí teu cafezinho, teu lanche, que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, então, placa-mãe a gente vai estar utilizando essa da Gigabyte, certo, memórias, a gente vai estar utilizando dois pentes de 8GB da XPG, de 3200MHz, porque como a gente não está utilizando ainda processador com, a gente não está utilizando ainda placa de vídeo, a gente sabe que os Ryzen, principalmente com gráfico integrado e dual-channel, frequências altas tendem a ter um desempenho maior, então está aqui elas, aquelas Spectrix modelo D80, então com dois pentes, ela é legal que tem um estiramento líquido, né, a dissipação de calor é líquida, não sei se dá para ver, RGB, né, com um fofrozinho, então a gente vai estar utilizando dois pentes de 3200MHz, de armazenamento para Windows e alguns programas essenciais, a gente vai estar utilizando esse NVMe, né, M2, da XPG também, só para colocar Windows e alguns programas essenciais. De fonte, a gente vai estar utilizando essa da Cooler Master aqui, WME Bronze de 600W, essa fonte aqui é uma coisa legal, que eu peguei ela numa promoção antes da pandemia, pessoal, por 250 reais, então é por isso que essa fonte tão forte, né, porque hoje em dia 600 é até um pouco demais para o processador, ela me acompanha, porque, cara, uma promoção ela compensou muito. Processador, estou até com ele aqui, ó, é um Ryzen 5 3400G, como vocês podem ver, deixa eu mostrar aqui, ó, Ryzenzinho ali, ó, 5 3400G, que é um excelente processador, eu tenho ele há mais de um ano também, me acompanha nessa jornada aqui do YouTube, e o Watercooler, a gente vai estar utilizando esse NL, 120 RGB da Cooler Master também, então a questão de fonte, refrigeração, tudo vai ser utilizado a Cooler Master, processador 3400G, 16 GB de memória, 3200 e placa-mãe em GB. Eu vou estar utilizando aqui também um HDzão da Western Digital de 500 GB para colocar jogos mais pesados, né, como por exemplo o Flight Simulator, Simulator, GTA 5, e pessoal, eu jogo o Flight Simulator, eu jogo GTA 5 com o 3400G, acreditem, e roda super bem, que sabe, roda muito similar ao console, obviamente, a gente tem que mexer nos gráficos, mas enfim, vamos parar de enrolar agora, eu vou posicionar a câmera no tripé aqui para não ficar balançando e vamos começar a montagem. Eu acho que vou começar primeiro a colocar o processador, que é a parte que eu costumo começar, né, colocando primeiro o processador, depois as memórias, a gente pega esse kit aqui e fixa no gabinete, aí depois coloca o watercooler, fonte, mas eu vou fazendo isso, então já volto com vocês, pessoal. Vamos agora para a placa-mãe. O que eu vou fazer nesse primeiro momento? Eu vou só, eu vou colocar o processador aqui no soquete, vou colocar as memórias e colocar também o SSD aqui, então essa primeira parte vai ser mais colocando os componentes da placa-mãe. A pasta térmica, o watercooler, eu vou deixar para depois que a placa-mãe estiver colocada no gabinete, porque pelo menos para mim, com o cooler box eu recomendo você fazer nessa parte, mas se você tem um watercooler, eu prefiro prender primeiro o radiador do watercooler para depois colocar a pasta térmica e a bomba aqui em cima. Então vamos começar com o processador? Cara, o processador não tem erro, assim, para instalar. O que a gente vai fazer? A gente vai basicamente olhar e procurar onde é que está a seta do processador. Toda placa-mãe tem uma seta, não sei se dá para ver, a minha é nesse canto aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a trava do processador normal e vou procurar no meu processador onde está a seta, está vendo que ela está nesse canto? E vou ajustar conforme a minha placa-mãe. Então eu vou procurar novamente, é uma seta aqui nesse canto, não tem segredo, ele já encaixa, né? Então é só tu olhar seta com seta, então as placas-mães tem até indicação sem ser no próprio soquete, ela facilita aqui, o que tu vai fazer? Baixar a travinha. A travinha ela entra por baixo, pessoal. Então, por exemplo, vou repetir aqui, quando tu está trazendo ela, ela entra em uma travinha, tu joga ela para a esquerdinha e ela trava. E o processador já encaixa, então o processador não tem segredo, é olhar a setinha e colocar. Vamos colocar agora o SSD? O SSD também é a mesma coisa, né? Esse tipo M2, tu vai fazer o que? Colocar aqui nessa parte de cima e ele fica levemente inclinado. Então tu vai colocar, pressionar e quando tu soltar ele, ele vai dar empinadinha para cima, ó. Isso é normal. Aí o que a gente vai fazer? Deixa eu só pegar aqui a chave. A chave bem pequenininha. Ah, e detalhe, eu só vou repetir isso aqui porque eu acho que é um assunto interessante. Caso a tua placa-mãe não venha com esse apoio, confere no manual se não precisa do apoio. No caso a minha, como é um modelo mais simples, eu já venho com apoio. Porque se não o teu SSD acaba ficando empenado e fica danificado. Então sempre confere se tem um adaptadorzinho para ficar o adaptador retinho. Então, como eu falei, tu coloca aqui e ele fica empinadinho. Vamos aqui com o dedo mesmo e parafusar aqui. Esse componente é bem tranquilo, né? Não tem nenhum segredo, não precisa forçar muito ele também. É basicamente só tu dar uma torção aqui só para que ele fixe, né? Para ele não se mexa. Então o processador a gente já colocou, já colocou também o SSD. Vamos colocar as memórias. Memórias também não tem segredo. Tu vai olhar na tua placa-mãe, geralmente elas já vêm pintadas quando tu quer fazer dual channel. No caso da minha, que é uma da Gigabyte, vocês podem ver que elas já tem a coloração, certo? Então eu vou colocar aqui no soquete só. Quer ver? Ele até mostra. Deixa eu abrir todos aqui. Ó, ele mostra aqui o 1, 2, o 3 e o 4. No caso da minha, é no 1 e no 2 para quando tu tem dois pentes. Então, e outra dica, além de tu olhar a questão dual channel, cara, não tem segredo. A placa-mãe, basicamente, tu vai olhar o quê? Tá vendo que ela tem uma divisão aqui no meio? Tu vai procurar a divisão da tua memória. O tamanho dela é diferente, tá vendo? O lado esquerdo é menor e o direito é maior. Então tu vai simplesmente olhar aqui, colocar no trilho o primeiro pente. E detalhe, eu gosto de segurar a placa-mãe por baixo para fazer esse torque. Eu vou mostrar para vocês, claro, sem tentar com cuidado para mostrar. Tu simplesmente pressiona ela e ela vai encaixar. Ela já trava. Tem gente que gosta de apoiar aqui e colocá-la pelos cantos. Aqui não tem muito segredo, sabe? Como eu falei, menor para o lado de cá. Tu confere com o batimento aqui. Colocou no trilho. Tu solta ela no trilho. E para encaixar, tu só faz o quê? Pressiona ela assim. Como se fosse um sanduíche, olha. Que ela mesmo já encaixa, certo? Deixa eu fechar aqui os outros pentes. Então, essa parte é super simples. Processador instalado, memórias também. Dual Channel já nos lotezinhos certinhos, recomendado pela Gigabyte. Já colocamos o NVMe também. Então, essa primeira parte da placa-mãe, 100%. Bem simples. Então, vamos fazer agora o quê? Eu vou pegar a placa-mãe e vou prender no gabinete agora, beleza? Então, já volto com vocês. Vamos a parte aqui agora de colocar a placa-mãe. A câmera não ficou muito bem posicionada. Ela cortou um pouco aqui, mas foi o único jeito que eu consegui prender. Mas aqui embaixo não tem nada de mais. A gente vai fazer as conexões do painel frontal, mas eu mostro para vocês. E como eu falei, eu já tinha passado alguns cabos, por exemplo, do sleeve da placa-mãe, do processador. E passei também os do painel frontal, que eu gosto de passar eles por trás da placa-mãe. Então, vamos pegar aqui a nossa placa-mãe. Não tem segredo, né? Como tu vai se guiar sempre é pelo espelho traseiro. Então, o que tu vai fazer? Tu vai meio que apontá-la aqui em direção ao espelho traseiro. Deixa eu tirar aqui. E o legal desse meu gabinete, vocês vão ver, ele tem tipo um apoio que facilita quando tu vai posicionar, por exemplo. Vamos nos guiar aqui. Então, por exemplo, perto da placa-mãe. Traz ela em direção aqui, sempre olhando o espelho traseiro, né? Esse espelho aqui da placa-mãe. E no caso da placa-mãe, tu dá uma leve pressionada e no lugar onde tem os parafusos, ela já tem como se fosse uma trava que ela encaixa. É bem legal esse mecanismo, ou seja, ela tem um suportezinho aqui por baixo que ela meio que pré-encaixa sem tu ter necessidade de parafusar. Então, nessa primeira parte, eu vou colocar apenas um parafuso nessa parte de baixo, só para ela ficar firme, porque como eu vou passar os cabos do watercooler aqui por trás dela, eu quero que fique solto aqui para eu conseguir dar uma leve empenadinha nela, com cuidado, mas só para passar o cabo se tiver necessidade. Então, eu prendo aqui, só para ela ficar firme mesmo, porque vai que ela foge dos suportes que tem do computador. Vamos prender aqui o cabo do processador. Eslive a praticidade disso, ele te dá essa praticidade, né? De tu passar, por exemplo, prender e aí depois que tu instalar a tua fonte, tu só encaixa os extensores. Isso é bem prático, tanto é que a gente nem instalou a fonte ainda. Deixa eu pegar ela aqui por baixo, só para não forçar. Já encaixou, segurei aqui por baixo, para não ter perigo de empenar. E agora eu vou fazer as conexões aqui por baixo. Mas como a câmera não pega, depois eu mostro para vocês, é bem tranquilo que eu só vou prender aqui e vamos à parte do watercooler agora, pessoal, beleza? Então, vamos lá. Como que eu faço a montagem do watercooler? Meu gosto pessoal, a primeira coisa que eu faço é prender o radiador aqui atrás, aí depois eu coloco pasta térmica, prendo a bomba e por último eu coloco o fan. Esse é o método que pelo menos eu acho mais eficiente. Então, vamos começar primeiro colocando o radiador aqui. Essa bomba atrapalha um pouco, né? Porque ela é pesada, então tem que tomar cuidado para ela não bater na placa-mã e não danificar nada. Então, deixa eu pegar aqui os parafusos e prender ele aqui atrás primeiro. Deixa eu ver se eu consigo apoiar ele aqui no gabinete, que aí ele já ajuda bastante. As mangueiras do watercooler viraram para baixo, né? Isso aí acho que não tem nenhum segredo. O pessoal fala que se elas ficam para cima, elas acabam acumulando bolha, né? Isso eu li num artigo, então eu sigo essa dica de sempre colocar as mangueiras viradas para baixo. Eu vou até deixar aqui na descrição caso tu queira dar uma lida nisso, eu achei bem interessante. Isso é a questão de longevidade do watercooler, né? Principalmente esses watercoolers selados. Então, deixa eu colocar aqui atrás. Vou colocar atrás mesmo, né? Que é um 120. E detalhe, é a única peça que tem fã nesse computador. Porque o resto não tem necessidade, né? Um 3400G tem mais fã para refrigerar, sendo que ele não esquenta. Feito isso, ou seja, posicionamos o radiador, eu vou para a parte do watercooler da bomba. O que eu faço? Eu coloco pasta térmica. Eu não vou focar muito aqui em mostrar a quantidade de pasta térmica, porque sei que tem um monte de vídeo no YouTube. Como o foco desse vídeo é mais uma montagem e eu dando algumas dicas, eu vou simplesmente fazer. Então, não vou dar um tutorial. Mas é, eu não tenho muito segredo, né? Eu coloco como se fosse uma gota de... um pedaço de arroz ali, né? A gente gosta de passar espátula. Eu tenho espátula aqui também, mas eu acho que dá muito trabalho. Então, não tem segredo também, né? A pasta térmica é de prato. Vamos estar colocando aqui. Deixa eu achar o melhor lugar para colocar aqui. Deixa eu segurar a bomba aqui para cima, ó. Que aí talvez vocês consigam ver. Ó, então... Uma leve gotinha aqui no meio. Como se fosse um grão de arroz. Ó, fica um grãozinho de arroz. Às vezes no vídeo parece que é muito, pessoal. Mas é bem pouquinho, ó. Olha, deu uma espanada aqui, mas não tem problema. É só para realmente, só fazer o contato ali com o processador. A bomba aqui já está pré-instalada também, né? Os suportes. Deixa eu mostrar esses suportezinhos aqui. Então, também não vou me focar em mostrar isso. Não tem muito segredo, né? Ela tem um encaixe. O AMD é um pouquinho mais chato, né? Você tem que prender um lado. Você traz a bomba para a esquerda e prende esse outro lado aqui. Aí é só a gente dar uma leve pressionada aqui e prende. Prende um pouquinho embaixo. Tenta manter pressionado assim. Aí prende um pouco em cima. Aí dá uma pré-fixada. Olha, ele está um pouco floxo ainda. Prende um pouco embaixo. Prende um pouco em cima. E depois tu prende uniformemente até ele ficar firme. Para quê? Para distribuir melhor o contato da pasta térmica. Não precisa forçar demais, porque se tu força muito, além de ele ajudar, ele vai fazer muita pressão e vai acabar danificando, esquentando mais do que propriamente fazer o contato. Então aqui também não tem segredo. A gente já colocou aqui. Cara, o watercooler eu acho que é uma coisinha. Não sei a opinião de vocês. Mas cara, eu acho que dá uma estética muito bonita ao gabinete. Sério mesmo. É uma peça que eu gosto muito. Então vamos colocar a fan aqui também no watercooler. E feito, pessoal. Já está instalado o nosso watercooler. Deixa só o... Eu vou colocar o gabinete aqui de pé. Depois que eu prendi já o watercooler, eu já organizei os cabos também. Então essa parte eu cortei só para não ficar muito longo o vídeo. Então como vocês podem ver, já passei o cabo da bomba aqui por trás da placa-mãe. Já prendi ele aqui no CPU Fan. Já passei o cabo do Fan dele. Vai preso aqui nesse Sysfan 1. Não sei se vocês conseguem ver. Então o Fan dele vai preso no Sysfan 1. O outro cabo dele que passa aqui vai lá por trás. É a respeito do RGB. Mesma coisa. Aqui são dois cabos. Um é do RGB e o outro é da bomba. Da bomba pedindo o CPU Fan. Então o watercooler já passou os cabos. Já prendeu, como eu falei para vocês. O do processador. A questão de energia da placa-mãe. Já prendi também o do painel frontal. A USB aqui vocês vão perceber que eu não coloquei. Porque eu não utilizo. Então é um cabo muito grande para passar por aqui. E também já prendi a questão do Power SD. E também do Reset. Então já está preso aqui os botões de ligar e reiniciar. O som do painel frontal. O watercoolerzinho também já com os cabos. Também tudo passado certinho. Alimentação. E agora vamos para qual parte? A gente vai colocar agora a fonte nele. Certo? Então vamos lá pessoal. Pode comentar. Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que monta o PC inteiro e coloca a fonte só por último. Porque geralmente é o contrário. O pessoal coloca a primeira fonte para depois montar o computador. Mas enfim. Cada um com a sua loucura. O que eu vou fazer agora é pegar os parafusos aqui. E vamos prender tanto a fonte como a baia do HD também. Então vamos pegar aqui os parafusos da fonte. Acho que são quatro ou cinco. Não, são seis. Não, são quatro. Então vamos colocar a fonte aqui. Como eu mostrei para vocês é uma watercooler. É, uma watercooler. Uma cooler master 600 watts. Bem parrodona, grandona. Vamos colocá-la aqui. A fãzão dela fica virada para baixo. Cara, a fonte é o mais... Nem precisava de vídeo, né? Porque simplesmente tu coloca ela aí na poção e parafuso. Então eu vou até algumas partes, obviamente, acelerar o vídeo para vocês não cansarem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O vídeo da montagem eu acho que foi esse, a gente conseguiu mostrar tudo basicamente da montagem desse gabinete que eu estava devendo para vocês. Agora é só mais alguns detalhes, vamos colocar o filtro aqui, o vidro, a parte frontal aqui e ligar para ver se ele está funcionando, porque já a pessoa se monta e não liga. Eu esqueci só de colocar aqui o filtro que vai aqui embaixo, mas depois eu vou colocar o filtro que eu acabei esquecendo. Bom, vamos colocar aqui, por exemplo, tem outro filtro que vai aqui na parte de cima, branco também. Eu gosto desses filtros que são fáceis de tu limpar com imã, aqui tem a parte frontal frontal dele, é fechada, mas ela tem, está vendo que ela tem os vazados aqui, então permite que passear, que o pessoal geralmente tem muita dúvida e receio desses gabinetes que são um pouco fechados aqui na parte frontal, mas ele é um gabinete bem minimalista, você percebe que o meu 310 era fechado, receio que já tem a abertura aqui, mas ele é bem minimalista, sabe? quadradão, assim, compacto. Eu gosto desse gabinete que ele é extremamente largo, então cabe, se tu não usa um watercooler, tu usa aqueles cooler boxes mais parrudo, provavelmente vai caber, cara, é mais que uma mão aqui, sabe? É muito grande. Eu não sei o que mão seria unidade medida, mas vocês entenderam, ele é bem largo. Enfim, vamos colocar aqui o acrílico, o acrílico, o vidro temperado, né? Então, não tem segredo também, né? Tu coloca aqui embaixo que tem o imã, eu só tinha tirado ele, porque senão ele vai dar um pouco de reflexo, mas, e o detalhe, eu comprei esse gabinete branco justamente para combinar com o meu mouse, que é branco, e também com o meu teclado, né? Que é esse Ani Pro, que vocês já viram aqui no canal também, que também é branco, né? Que é o Ani Pro 2, não sei porque tem escrito um aqui, mas é o Ani Pro 2, então eu comprei o gabinete branco para fazer todo o setup branco, né? Lembrando, o vídeo de unboxing de todos esses produtos aqui tem no canal, tem 3 vídeos do Ani Pro, cara, tem de unboxing, mostrando os efeitos RGB dele, como conectar adaptador Bluetooth, esse mouse da China sem fio também tem aqui no canal, processador, todos esses produtos aqui vocês encontram unboxing aqui no canal, pessoal, então pode ficar tranquilo. E vamos à hora da verdade, vamos ligar, ver se está funcionando. Como vocês podem ver, né? Graças a Deus ligou tudo, ligou já o indicador lá da placa de áudio da placa-mãe, já ligou o efeito RGB das memórias, já ligou o watercooler, então acho que esse foi o vídeo, pessoal, espero de coração vocês tenham gostado dessa montagem aqui que eu fiz, que eu estava devendo para vocês, eu particularmente, é um dos tipos de vídeo que eu mais gosto aqui do canal, cara, de montagem de PC, eu simplesmente adoro, então espero que vocês tenham gostado, como eu falei, tudo isso aqui você vai encontrar aqui no canal, então eu vou deixar aqui na descrição o vídeo de tudo isso aqui, das memórias, inclusive eu tenho um vídeo só falando de um software da ASUS, que é o ASUS ArborCrate, que cara, tem uma infinidade de opções de RGB para memória, e isso é muito legal, cara, você pode até ver, ele reiniciou aqui, né, meus efeitos é que a câmera estoura um pouco o brilho, mas ele está rosa e roxo, então tudo configura isso aqui pelo software da ASUS, porque o próprio da XPG, cara, é péssimo, sabe, quem tem a memória ou algum acessório da XPG sabe que o software de controlar o RGB da XPG é péssimo, péssimo. E como esse vídeo aqui já ficou, cara, esse vídeo aqui provavelmente, vocês vão achar que é tipo um podcast, tanto corte que teve, mas enfim, o vídeo foi esse, desculpa mesmo se ficou longo, mas eu tentei mostrar toda a minha emoção, cara, para ter uma ideia eu gravei esse vídeo no domingo, eu estou o dia inteiro gravando esse vídeo, porque é realmente uma coisa que eu gosto muito, sabe, e espero que eu tenha compartilhado um pouquinho dessa minha animação, sabe, dessa minha empolgação com vocês. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado de coração, pessoal, e até a próxima, beleza? Valeu, falou e fui!